Você se encontra perdido nos estudos? Não sabe a importância de estudar? Ou ainda, pensa que não é preciso estudar para ter sucesso? Então, nesse vídeo, eu tratarei para você os benefícios que, ao estudar, você ganha. Fique nesse vídeo e acompanhe o conteúdo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mentalize, mentalize com dois T's, não esqueçam disso, tá? E antes que comece o vídeo, já deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, vamos lá! Entender os benefícios de estudar é de suma importância para o seu desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. Então, estudar, além de ser algo que faz o seu crescimento pessoal, estudar de maneira correta e eficiente faz com que você equilibre esses dois pilares da sua vida. Então, vamos à primeira dica. Os estudos nos trazem grandes benefícios ao interagir em um determinado diálogo com ideias e argumentos fortes. Então, quando você estuda de maneira correta e você realmente está preocupado com o aprendizado, envolvido, você melhora a sua habilidade interpessoal, a sua relação com as pessoas e a forma com que você diáloga, com a forma com que você conversa e a clareza com que você expõe ideias que você construiu a partir dos conhecimentos adquiridos. Além do mais, nos permite sair da genuidade e evita alguns preconceitos obtidos ou adquiridos por nós diante de alguns temas citados e alguns temas que nos rodeiam. Segunda dica, organização. Quando falamos de organização, o estudo é incrível para isso. Por quê? Nós percebemos desde o início, se você estuda de maneira correta, entendendo cada aspecto, cada parâmetro, você percebe que num estudo convencional, uma escola, uma sala de aula, você vai ter lá disciplinas, você vai ter séries e tudo isso é organizado por etapas. Então, é um nível de organização do conhecimento e esse conhecimento deve ser adquirido de forma a complementar o outro. Então, o que é que acontece? Quando você percebe e identifica esses aspectos, você sabe que a sua vida precisa de uma organização em um nível básico para poder avançar. E quando você avança, você não está criando algo novo ou ganhando conhecimentos novos. Você está somando aqueles já adquiridos e possibilitando uma maior organização entre as estruturas do conhecimento que você adquiriu. Então, quando falamos de organização, você percebe que ao organizar a sua vida estudantil, ao perceber a organização que ela tem, você vai perceber que ela influencia na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, organizar é um dos aspectos em que o estudo deve estar para que você perceba que ele faz parte não só do âmbito estudantil, mas do âmbito de vida, ela faz parte da sua vida como profissional ou como pessoal. A capacidade de adaptação às diversidades que nos rodeiam, que não nos aparecem, que não são impostas, é outro aspecto importante do estudo. Já que nós percebemos que à medida que nós avançamos de série, de etapa no âmbito estudantil, nós percebemos que o nível tende a aumentar, mas esse nível não se baseia só no aumento das dificuldades, mas sim da sua percepção em que aquilo que já passou por você, ele agora está mais facilitado, agora você já percebe e já visualiza de uma forma um pouco diferente. Porque a princípio, quando você teve aquelas informações, você percebeu que poderia ter surgido uma dificuldade, ou você percebeu algum grau a mais de dificuldade. Mas quando você o vence, quando você consegue passar por aquela etapa, você percebe agora que aquela etapa não era tão difícil. Mas que etapas mais à frente vão aparecer com graus de dificuldade diferente, e talvez essa dificuldade não seja porque seja meramente difícil, mas porque ela tem uma visão ou é entregue a você de uma forma mais contextualizada, mais complexa. E você percebe que quando você avança novamente, esse conteúdo já não fica tão difícil. Então, ser resiliente nos estudos faz com que você seja resiliente na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Entender que as mudanças e as diversidades vão aparecer. É como matemática e português parecem dois âmbitos totalmente distintos, mas que você sabe que um bom português já facilita na interpretação de questões que podem ajudar principalmente matemática. Então, a gente entende que quando você consegue perceber que as dificuldades vão existir, e que você consegue contorná-la, e que você tem a capacidade de contorná-la, você sabe que você tem essa capacidade. E isso vai fazer com que você avance na sua vida pessoal e profissional. Porque se você conseguiu vencer na vida estudantil, esse processo vencido por você vai fazer com que você tenha a noção que qualquer área da sua vida que você vem estar, você pode continuar avançando, porque você já tem isso implícito em você. Você já tem essa característica de estar sempre resiliente, sendo resiliente às diversidades impostas, e você vai conseguir avançar. Mostrei até agora três benefícios que o estudo traz a você. E perceba que eles são importantes não só para a sua vida estudantil, mas para a sua vida pessoal e profissional. As outras duas razões que você deve continuar estudando, para que você continue estudando, elas continuam no mesmo parâmetro. Então, vamos voltar para o vídeo e vamos falar esses dois motivos que são tão importantes para a nossa vida. Incrivelmente, percebemos que a capacidade de interpretar informações que nos rodeia aumenta cada vez mais à medida que nós avançamos nos estudos. Quando nós entendemos que o estudo pode facilitar a interpretação, não só do âmbito estudantil, mas tudo aquilo que nos rodeia, as informações que chegam até nós, isso faz com que você tenha um aspecto diferenciado para o estudo. Você percebe que compreensão de astronomia, geografia, matemática, português e outras áreas contribui para a sua vida social e profissional. Então, entender que a interdisciplinaridade é uma vivência de mundo, é uma vivência nossa, faz com que você perceba que o estudo não é meramente passar de uma série para outra ou avançar em etapas do ensino. Estudar te dá uma garantia de que quanto mais conteúdo você tiver, mais conhecimento você tiver em diversas áreas, em diversas áreas, faz com que você tenha uma maior interpretação e uma melhor interpretação de mundo. Pensamento crítico, como a maioria sabe, não é só o ato de criticar, mas sim a capacidade de interagir, de refletir, de pensar e de recriar e criar opiniões próprias. É claro que essas opiniões têm que ser sem distorção da realidade, mas em entender principalmente aquilo que nos rodeia e conseguir observar e identificar soluções para as problemáticas vivenciadas por nós, desde o âmbito social como o profissional. É claro que o seu pessoal, a sua vida pessoal também está atrelada a isso. O nosso crescimento pessoal também é observado quando você percebe que quanto mais informações nós ganhamos, quanto mais estudamos sobre áreas diversas, quanto mais conteúdo nós temos, mais fácil é a resolução de algumas problemáticas. Então, pensar de forma crítica é entender que quanto mais conteúdo eu tenho, mais eu consigo observar de formas diferentes, consigo observar o problema como um todo. E isso faz com que eu venha a observar e identificar soluções que são mais favoráveis para aquela problemática. De uma forma geral, quando você pensa dessa forma, que um problema pode ser resolvido por conhecimento que você vem a ter, você entende que a área social e profissional também tem o mesmo sentido e vai ser resolvido da mesma lógica. Quanto mais conteúdo você tem, quanto mais informações você tem, melhor para conseguir uma solução para a problemática, desde social, profissional ou pessoal. Estudar não é uma tarefa fácil, não estou querendo aqui nesse vídeo mostrar isso. Pelo contrário, estou mostrando que algumas etapas que, algumas razões, as razões mencionadas nesse vídeo que fazem com que você precise continuar estudando, elas são importantes, mas não quer dizer que vai ser fácil. Então, você, todas as etapas já citadas no vídeo, garante um resultado melhor para a sua vida pessoal, profissional e social. Mas é claro que estudar requer muito do seu empenho, estudar requer muito da sua atenção. Essa atenção não quer dizer ficar silenciado em uma sala de aula, observando o professor dar a aula, mas sim participar dela. Atenção às informações e criticar no momento certo. Ser resiliente para entender que aquela informação ainda não é pertinente ou que pode ser aplicada mais à frente, ou que aquela informação, ela talvez seja mais complexa, mas que você vai conseguir entender e dar continuidade ao seu conteúdo, ao seu conhecimento. Além disso, quero enfatizar que a sala de aula, ela é um momento privilegiado para você dar crédito a ela e entender que você está conversando com pessoas, discutindo sobre ideias, você está aprendendo sobre conteúdos, mas você está interagindo com pessoas. E isso é importante para o seu crescimento, tanto profissional, pessoal ou social. Quanto mais conhecimento você venha adquirir, mais conhecimento você queira ter, maior será a necessidade de estudar. Você precisa entender que gostar de estudar é algo importante, mas que nem todas as vezes você vai ter que passar por essa situação. Talvez você precise entender que é necessário estudar, e a partir dali, talvez criar um gosto pelaquela área que você vem estar estudando. Então estudar é necessário independente do gostar ou não gostar. Uma coisa que eu observo muito é que as salas de aula estão repletas de alunos e poucos estudantes. Estudar requer habilidades, organização, resiliência, interpretação e pensamento crítico. E é nesse sentido que nós começamos a observar que poucos são aqueles que realmente estão na sala de aula para aprender, adquirir conhecimento. Então faça parte desse grupo de pessoas que estão só lotando as salas de aula e tendo um nome na sua lista de frequência, um nome na caderneta. Que você seja aquela pessoa que vai contribuir. E para que você contribua para a sociedade, para a área social e profissional, você precisa entender que o conhecimento é algo importante e deve ser adquirido. E não tem como você ganhar conhecimento se você não estiver estudando. Independente da área, independente do local que você queira, mas você deve saber que se você quer crescer na área profissional, você vai ter que estudar uma determinada informação, um produto, um conteúdo, um marketing, mas você precisa estudar. Não há área alguma que você cresça sem ter destinado tempo para estudar sobre aquilo que você executa, sobre aquilo que você faz. Os benefícios do estudo são imensuráveis, então perceba isso quanto antes e você vai conseguir crescer cada vez mais no âmbito estudantil, nas suas áreas de conhecimento, na sua vida pessoal e profissional. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Sem mais acrescentar, sou o professor Nivaldo. Mentalize aqui. Música Música Música